Salve, galera! Iniciando mais um vídeo pra vocês. Pesado, estamos com a parte 2. Estamos saindo de casa agora. Todo mundo aqui. Dá um salve aí desse sofázinho, anjo. Estaveira. Vambora. A gente vai subir aqui. Vim essa daqui, que é 80. E vai. Desconsidera o pino. E vai aqui. 80, 80. É um parão ali, mais ou menos. Então... Não sei. Ah, aqui. Vê esse estado aqui, ó. Yangon. Yangon. Yangon, o estado do China. É. Então, bora, gente. Primeira parada, hein, galera. Ainda estamos aqui do lado de casa. Vamos mexer no tanque dos carros. Hoje já está cheio. O tanque está brabo aqui também. Olha aí. Essa podia ir também, né? Essa podia ir também, né? Essa podia ir também, né? Estamos aí, ó. Vamos embora. Estamos próximo ao nome da cidade, hein, galera. Vou mostrar pra vocês. Aí fica mais fácil. Não precisa nem falar. O pessoal está tudo ali atrás. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bora, galerinha. 50 milhas. Já rodamos. O carro está fazendo 20 votos agora. Olha o lugar aí que dá, ó. Tem que tirar a música, né, guys? Tem que tirar a música, né, guys? O YouTube é frizz. Claro que eu lembrei. Tem um radinho aí, falando pro pessoal. Vamos embora. Agora a gasolina é mais barata. Já estamos em Nevada. Tá com o palco. E aí, então? Ó, galera. Tem um carro assim no meio da estrada. Ali, ó. A banheira. Já cansou, né? Vamos jogar, então. Vamos jogar pra não ganhar dinheiro e voltar. Vamos parar com o Pai Nobeiro rapidão. E já voltamos. Olha o carcinão aí, ó. Pra vocês verem como é que funciona. Nem eu sei. Aí, guys. Estamos parando aqui no meio da estrada. Ele deixou o meu capô aberto pra dar uma esfriada, né? Nunca se sabe. Esse posto aqui ainda tá caro. Tá R$3,39. O cara vai ser mais barato. Como ainda tem o meio tanque ainda, tá pra rolar bastante. Lá no fundo é a neve, ó. Pera aí, deixa eu ver com vocês. Olha lá a neve. E, então, é isso. Vambora. Acabei de tomar um remédio pra duas cabeças, tá? Desculpando. Então, vambora. Tá ligado, deve estar no rolê também. Agora é o spray de traça traseira. Aí, galera, olha só. Nevada é muito diferente da Califórnia. Porque é tudo seco, olha só, guys. Só as pedras, morro de pedra mesmo, tudo seco. Cali... Olha aí, pô, falando que coisa. Eu gravo e vai cada um em uma BM rodando. E eu filmando os três rodando ao mesmo tempo. Ó, aqui do lado direito aí, ó. Pô, fica aqui rodando os carros, galera. Na Califórnia, guys, já é tudo... Já é tudo verde. Já é tudo verde. Só pra ir naquele lugar lá. É, povo que converse. Bora. É, tudo... Tipo, na Califórnia é tudo verde, cheia de árvore. Que não, é tudo seco. Vambora. Acendeu a luz. Melhor não. Os carros estão semi-limpos. Acendeu a luz de injeção, galera. Mas é por causa do sensor do filtro de ar. Por causa do injeção. Ficou bem sujo. Jesus. E aí, galera. Só as bimas no rolê. Tá na frente. Agora eu fico com o lado do outro. Vê se você quiser tirar foto. Galera, já rodamos aqui cinco horas de estrada dirigindo. Para a hora que a gente parou lá no agosto. É... Rodamos 346 milhas. Vou ver... Vou pedir pro editor colocar em quilômetros aí pra você. É uma rocha editor. Coloca em quilômetros. 347 milhas até agora. Cinco horas de viagem. Ainda estamos em Nevada. E... Tem muito chão pela frente, velho. São três dias agora que nós rodamos cinco horas. É doido. E vou mostrar aqui pra vocês. É uma mistura de deserto com neve. Olha só. Olha lá. Vê se vocês conseguem ver a montanha lá. Só a neve. Do outro lado. Olha aí. É um do lado do outro. Consegui apagar a luz ali, ó. Era só o sensor. Eu passei o scanner e ficou zerado. E vamos embora. Ó. Vou mostrar a tabelinha pra vocês aí. E eu não sei qual cidade é essa aqui da frente. Mas é a cidadezinha de interior. Minha cidade pequena. Paramos aqui um pouquinho pra escasper. É o quê, peixe? Não. Aí, ó. Milha estrada. Olha a neve onda lá, ó. Estamos nós, pessoal. Olha essa estrada que da hora. Ainda estou em Nevada. Já rodei 442 milhas. Seis horas e meia de estrada. Zigue-zague no escone aí, fei. Tamo aí. Não faço nada. Tá louco, hein? Passa do qual vontade. Vamos embora. Vamos embora. E aí, galera. Tá tendo uma obra na pista. Tamo subindo um pouco devagarinho aqui. Tem um caminhão na minha frente. A pessoa lá atrás, ó. Vamos subindo. Vamos subindo. Olha o turiozão, guys. Ah, é pequeno, é pequeno. É grande, não. E aí, pessoal. Estamos perto de Salt Lake City. Já rodamos 900 quilômetros. E... Já rodamos 800... 8 horas e 40 minutos. 900 quilômetros. Pra informação, nós também já saímos... É, vocês já vêm ter ouvido, né? Que a gente já saiu de nevada. Tamo aí, ó. Já saímos de nevada. Já saímos de nevada. Ó, saímos de nevada. Já entramos, já. Eu tô gravando o vídeo aqui agora. Eu falei, e agora? Aí, tu vai e fala. Então, pronto. Já respondeu a pergunta. Aí, nós tamo em Utah já, galera. Já passamos nevada inteira. A gente saiu de Califórnia, passamos nevada e agora tamo em Utah. E vamos continuar. Vou virar pra câmera pra vocês verem. Aí, guys, ó. Só reta. Mais nada. Você não vê o fim da reta. Olha só. Falta uma hora e pouquinho pra isso bater mil quilômetros. A meta é rodar uns mil e quatrocentos, mil e quinhentos. Agora são quatro e meia da tarde, galera. Então, eu acho que me dará, tipo, se rodar até umas nove da noite, vai dar tempo de burro. Vambora. E aí, guys. Rodamos mil quilômetros até agora. Nove horas e meia de estrada. São seis e meia da tarde e queremos rodar mais sete horas. Estamos no estado de Utah e queremos passar do estado de Utah. Estamos a noventa quilômetros da cidade de Salt Lake City. Que é aqui pertinho. Olha aí. Estamos no meio do nada. Olha só. Um postinho aqui. Paramos pra ir no banheiro e tal. E já vamos voltar. Ou é dele. Então... Quero. Valeu. Um energéticozinho. Pessoal, acabamos de fazer mais uma parada aqui. Rodamos setecentos e oitenta e cinco milhas. Onze horas de estrada. Umas horas e meia, na verdade. Vou abastecer que tá na reserva. Na reserva, não. Tem um quarto ainda, mas eu vou abastecer. Tá fazendo zero graus aqui. Vou mostrar a neve pra vocês. Olha só. Isso aqui no chão é gelo. Gelo. Olha lá. Gelo, gelo, gelo. Tudo jeito. Aí, guys. Olha. Menos quarenta conto na carteira. Congelando, mano. Congelando. Que frio. Cê é louco. Não. Não. Vamos embora. Não. Aí, galera. São minhas-noite e cinquenta. Já rodamos mil milhas. Seis e e e e três. Quinze horas dirigindo. Isso dá mais ou menos uns mil e seiscentos quilômetros. Vamos parar daqui uma hora mais ou menos Agora a noite a Debra Pegou o volante Vou tacar a luz na cara dela Tudo aqui é gelo Tá fazendo menos 3 graus Galera, olha só Tá fazendo 7 graus e meio 7 graus e meio Rodamos 1751 quilômetros hoje 15 horas de estrada Então o carro tá fazendo 27.6 Tá bom pra caramba Tá muito frio Já tô todo tampado aqui Tô com outra coberta Verde azul aqui, verde, não sei Esse aqui, esse colchão E essa coberta Espero que eu não passe frio Então é isso, vou finalizar o vídeo 2 por aqui Amanhã eu começo o vídeo 3 Parte 3 da viagem Quem não assistiu o primeiro ainda, corre lá e assiste Depois, depois já viu isso aqui Viu o 3 e é isso Vambora Tamo junto Já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha Vocês são fora Tamo junto guys Fui